O passado é sua diversão. Abstergo. O passado é sua diversão. Eles estão no rastro de uma peça do Éden. Temos pessoas em Londres investigando. Bispo, Jacob e Eve Fry eram gêmeos. Isso não é demais? Falando no diabo, ligue suas câmeras, Becca. Tenho uma imagem. Qual o tempo estimado? Enviando agora. Muita coisa para ver. Vou colocar os iniciados nisso assim que der. Você fica estranho com uma arma. Vamos plantar uma escuta e ver o que podemos fazer. Hacei algo. Isabelle e Ardan têm uma reunião aqui em algumas horas. Não diz quem. Não diz com quem, Rebecca. E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo. Espere. A missão era encontrar dados para localizar a peça do Éden em Londres. Achamos. E estou ansioso para testar esse novo kit. Não gosto quando estes dois improvisam assim. Bem, tudo o que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente. Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob, Eve e Frye. Assassinos gêmeos que operavam na Londres vitoriana. O conjunto de memórias genéticas foi baixado. Boa sorte. Irmão Jorge. É como eu temia. Londres caiu. Três vezes eu escrevi implorando sua ajuda. Três vezes você respondeu com silêncio. E novamente escrevo. Tamanha minha necessidade e tão poucas as opções. Preciso de você. Londres precisa de você. Você diria que é uma tarefa grande demais. O que ainda não é hora de atacar. Você aconselharia a paciência. Mas enquanto você espera, os Templários consolidam o poder deles. Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso que faz parecer que Reginald Burt retornou. Seu nome é Crawford Starick. E ele planeja dominar o mundo. Não há aspecto da sociedade que ele não controle. Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel. De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas. E à noite, uma gangue cruel conhecida como Vlighters causa terror no coração de todos. Não há negócio intocado por seu veneno. Nenhuma pessoa não explorada. Seja por duplicidade ou força. Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão. Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo, a ambição de Crawford Starick está fixada no além, para reinos e continentes ainda não conquistados. Não ainda. Pois ele sabe, como falei repetidas vezes, Quem controlar Londres Controlará o mundo. O ferro é expedido daqui. O templário no comando é Rupert Ferris e ele é o nosso alvo número um. O segundo alvo é Sir David Bresta, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta! Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, os invencíveis Gêmeos Frye, todas as noites em Covent Garden. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso. Vem aqui. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George. Temos que pegar um trem. Jacob! Evie! Eu credo em vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Evie Frye, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. divirta-se. Não morra! Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Calhe a boca dele e conserte a máquina. E me traga o Laudan para a minha cabeça. Até pra já. Trancada. O que pensa que está fazendo? Para agora, eu não tenho problemas. Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Eu paro as máquinas, aquela porta abre e eu terei minha rota até o Ferris. Sempre trabalhe na correria. Hm. Deu! Rari, eu não tinha empolgido as máquinas! Rari, eu não tinha empolgidas! Rari, eu não tinha empolgidas! Hm! Tchau, Rari, Rari, não é? Ferris vai acabar com a gente! O que é tudo isto? Quem de vocês é o responsável? Quem é você? Inspetor sanitário. O homem está morto. Você que está morto! Oh, meu amigo, vou te ensinar a pedir misericórdia. O que é isso? Oh, meu amigo, vou te ensinar a pedir misericórdia. Farris, estou chegando. O senhor Farris disse que aqueles que trabalharam o povo. Não vai gostar. Farris, é isso. As pessoas, não tem um minuto e ainda estou aí. As pessoas, não, não. Se as coisas tiverem desagradáveis, você não vai ir embora. Eu estou dizendo que eu estou funcionando. O senhor Farris de Estado ficou na minha mira. Não, 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 não. Socorro! As pernas despedidas! Curar a ressaca? Os garrotos tiveram que carregar os giros. Parem aquele intrudo! Não vou eu negar! As pernas despedidas! As pernas despedidas! As pernas despedidas! Jasper Robertson! Leila Fox! Vamos treinar vocês, crianças! Saia do caminho! Recompensa funcionários rápidos! Trevor Ward! Hum! Sr. Ferris... O rapaz da fábrica deveria ser enfaixado pelo Boticário. Certo. Mas reduza seu salário. Sim, senhor. Chegaremos ao preço final, Sr. Ferris? O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Olha ele entrou! Eu vou ficar porra! Ah! 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou satisfeito em que consegui garantir uma falta. O que está acontecendo? 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 Bem, parece que fizemos uma parada não programada. Não! Talvez eu vá a pé na próxima. Se inscreva no canal.